Temos aqui uma campeã europeia, portanto, não sei se podemos, nós não podemos jogar à bola, não podíamos jogar à bola por causa do Covid, mas podemos dar assim, por exemplo, uns toques na bola. Tu és bom a dar toques na bola? Não sou bom a dar toques. Vamos ver quantos toques é que tu consegues dar, vamos lá ver. A Jéssica, pronto, não sei como é que vai ser. Não tenhas vergonha. Há muita pressão, há muita pressão. É a pressão no ar. Então, a seguir, a Jéssica vai cantar, é isso? É a pressão no ar, não fazes pressão no ar. A seguir tu vais cantar. Ai, eu vou cantar. Espera. Aí está, aí está. Espera, espera, eu ia dar mais, eu ia dar mais. Aí pedi a desenho. Mais amujo, queres ir no jogo? Eu vou. Quantos é que ele deu? Quantos é que ele deu? Deu, pai, aí. Foi 73, sacana. Pumba. Oi? Aí está. Mas também estou com estas botas. Luísa, queres tentar? Eu nem sei levantar a bola do chão. Vamos tentar. Faz assim com o meu. O que interessa é participar, Luísa? Ah, vai, faz assim. Aí, agora vai, vai, vai. Uau, bravo. Agora, tu estás aqui a rir, não é? Porque eles foram um bocado patéticos, desculpem. Mas agora, ô Zambus, passa aí a guitarra, se faz chover. Ah, claro. Espera. Ah, mas é. Temos aqui. Ui, pum. Não, não, porque eles querem que a guitarra soa lá para cá. Pois, pois. E temos cabo para isto? Pera lá. Temos. Temos. Pera, pera. Temos, eu tenho meu triplo. Ah, vai, vai, vai. Ora, por favor, muito obrigada. Será que tu, é que eles foram à tua arte, a questão é, será que tu te safas na arte deles? Ah, não me safo, seguramente. Vamos lá ver que tal. Mas sabes um acorde, sabes acordes, isso? Sim, ela sabe claro. Ah, eu gosto muito. Claramente que ela toca. Claro. Claramente. Vai. Ah, mas tu desenhas super grandes também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro. Uau, espera aí. Ah, que eu assim fico nervosa. Não fiques, não fiques. É só um problema, o meu tamanho de visão. Ah, ah. Uh, cabelo. É só um problema, o meu tamanho de visão. Ah, vamos lá. Vamos lá, tchau. Vai. Vamos lá, tchau. Vamos lá também. Uau, survival. Que me dança Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom É que o resto O final